A oração de hoje, dia 1º de julho de 2019, é para pedir o governo de Deus sobre as nossas vidas. Deus bondoso, nós declaramos que Tu és o governo das nossas vidas, que Tu és aquele que vai nos direcionar. Por isso, ó Pai, nos colocamos nas Tuas mãos e no nome do Teu Filho Jesus Cristo nós Te pedimos. Ajuda-nos nas dificuldades, nas adversidades, nos tropeços, livra-nos de todo o mal e livra-nos do desânimo. Que Tu possas, nesse dia, trazer força e vigor, para que assim nós possamos vencer mais esta etapa. E ao final deste dia, Te louvar, exaltar e glorificar o nome de Jesus. Amém. 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 Amém.